Música E é isso ai pessoal, estamos hoje aqui na maior usina do mundo, a usina de Itaipu Eu sou o Júnior E eu sou a Marta Coraçãozinha Agora a gente vai correr agora porque o ônibus vai sair, vem com a gente Eu ganhei presentinho Ó chique essa mulher, é toda chiquetosa Não dele, a Cristina que me deu Vem com a gente E olha a fila para entrar para pegar o ônibus Ó lembrando que se você mora na cidade Aqui de Medianeira até Foz do Iguaçu Você não paga o ingresso Agora se você é de outras localidades Você paga R$56,00 por pessoa Nós vamos conhecer essa maravilha aqui Não essa maravilha, a outra maravilha É verdade Olha ai, a usina de Itaipu Liga o Paraguai ao Brasil Agora vamos procurar aqui o pessoal 65 andares Deixa eu dar um pulinho Que demais Aqui Aí Ela tem aproximadamente, não Ela tem exatos 65 andares E olha aqui a maquete Vou descer bem devagarinho Para vocês entenderem a grandiosidade da tecnologia Olha, tem um passeio noturno Tem o passeio interno Só que hoje nós vamos fazer o passeio externo Essas são as maquetes aqui Olha o tamanho dessa roda Não me pergunto o que é É, vamos ver ali De metros públicos de concreto Foram utilizados o suficiente para construir Dá para construir 210 maracondas Tem que ficar esperto por causa da fila 40 mil trabalhadores construíram a usina de Itaipu Olha essa peça aqui bonita Não me pergunto o nome Está aqui Pronto Olha essa outra peça bonita aqui Deixa eu voltar para a fila E aqui está o professor Carlos Aí, opa Virei Aqui Carlos Kelly Olha, ficou a escadinha Olha que legal Dava certinho Ali é o refúgio Olha, isso é onde o refúgio vai gravar Eu vou gravando ali enquanto não... Olha Então, olha Aqui a parte do refúgio Tem uma parte silvestre aqui da Itaipu também Que você agenda o passeio E olha a Arara Azul ali O símbolo do nosso óleo Lembrando que o Arara Azul Ele está aí numa ação entre amigos Aqui são trechos da construção Olha Olha pra isso Olha Então, pessoal Um passeio bem seguro Aí, se você tem bolsa Passa por um scanner ali E lá vamos nós Vamos passar a Marta no scanner Que essa mulher tem cara de terrorista Não Ah, papai E lá vamos nós Deixa eu só ver Entrar na maquininha ali Não está te filmando não Ah, que coisa mais chique Gente, como eu estou a cara da riqueza Isso aí é pra passar lá Todo mundo tem que tirar cinto Relógio Bolsa Tudo E ali está os ônibus que a gente vai E ali está os ônibus que a gente vai E ali está os ônibus que a gente vai Aqui vai passar a história de Itaipu E na ninja Olha Olha aí Vamos filmar agora a Martinha subindo No carro Segundo andar Malas, malinhas e maletas Olha, os dois andares O problema é esse aqui Quer dizer, o problema não O grande barato dos dois andares Ô, seu Carlos Faz tempo que você chegou agora? Vou chegar Atenção, senhor Olha, pessoal Está tão limpo o vidro Olha só Vou passar a mão pra vocês verem Olha que vidro mais limpo, ó Ó Dá até pra pôr a mão pra fora aqui É tão limpo que está o vidro Deixa eu ver a carinha aqui Olha lá, ó Então estamos ali na usina de Itaipu Olha aí Brasil E México, não Errou Paraguaio Nossa Olha, dá pra passar caralho azul aqui Tranquilo, ó Tinha altura E aí Então estamos passando aí a padeira de controle Isso significa que tem idade de pós e guatúca do ano Em que os peixes fazem a reprodução Quando eles nadam contra a correnteza Então, imaginem um rio pela vista Fora da época de Piracema O canal também é utilizado aí pra prática de esportes Como rastro e canoagem Temos aí um projeto bem interessante pra região Meninos do lago que fazem a prática desses esportes E nenhum estator instalado livre Ele somente escoa, prenda o excesso de água do reservatório Então quando o lago está muito cheio Quando chove muito lá pra cima São Paulo, Minas Carro se dá, então Pode ser que haja troca de lugar Isso é dentro de Itaipu É lindo É muito lindo Olha só, é muita água Está chovendo aqui dentro Olha aí, Itaipu Pessoal, nós estamos na Itaipu Dentro praticamente da barragem de Itaipu Vamos virar ali Está filmado um pouco mais perto Pra vocês verem o que nós estamos vendo Essa barragem ficou Esse vendedor ali ficou Doze anos fechado E nós tivemos a sorte e o privilégio De estar vendo ele aberto Olha só pra isso Olha o tamanho disso Olha o volume de água É que assim Tem que vir pra poder É um passeio que vale a pena A foto da foto Então é isso aí pessoal Motorhome e Arara Azul Ou Arara Azul e Motorhome Não decidimos ainda E está tudo molhando aqui Então esse telefone não é a prova d'água Câmera aí Bora curtir um pouco mais Dessa paisagem maravilhosa aqui Dessa paisagem maravilhosa aqui E aí 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 Foi dividido em três etapas Essa aqui a nossa esquerda A escavação de um grande canal de Deus Você foi sempre possível a construção da barragem principal Então entre os anos de 75 até 78 Foram escavados esse enorme canal aqui a nossa esquerda De dois quilômetros de extensão 150 metros de largura e 90 metros de profundidade Daqui foram escavados mais de 32 milhões de metros públicos de rochas Essa quantidade é somente o dobro da quantidade que possui o modo do poder super do Rio de Janeiro Alguém conhece aí o modo do poder super? Sim? Aí é grande né? Europa Então os três primeiros anos da obra A escavação do canal de Rio Segunda etapa A construção da barragem principal Dos anos de 78 até 82 Então toda essa barragem aqui As barragens auxiliares Foram construídas nesses quatro anos Finalizando a construção A barragem Iniciou-se as instalações Das unidades tiradoras Então de 82 até 91 E foi instalada a única unidade tiradora De projeto principal O projeto principal Construiu de dois unidades tiradoras Com duas possibilidades E as instalações foram somente feitas em 2006 e 2007 Mas desde 91 A quantidade de bombeiros que tem ali dentro para atender a Itaipu A barragem principal A barragem principal Que estão localizadas As 20 unidades que geram a energia de tempo Descendo aproximadamente 17% da energia de água E 17% da energia de água E 17% do consumo E no parágrafo Infelizmente não podemos ver as turbinas Que ficam a mais de 50 metros abaixo de duas Mas podemos ver esses enormes Tão trancos Mas podemos ver esses enormes trancos Mas podemos ver esses enormes trancos Tão trancos E que desce a água O que vai ter aqui É tanta água A gente procura de casa E a duas duas condutas E que faz a vazão O que vai ter colocado O que vai ter colocado O que vai ter colocado Então o pessoal E agora nesse ponto Acabamos de A fronteira Entre o Brasil e o Paraguai Então agora estamos Em território Paraguai Então sejam bem-vindos Vamos falar Um pouco mais eficiente o peso da água do lago, economizando cerca de 30% do concreto, tempo e custo da onda. A capacidade instalada de Typhoon é de 14 mil megawatts. Mas, esse é o nome do Typhoon. E nos chamaram de dinheiro da área técnica para esclarecer esse assunto. Nós estávamos lá do outro lado. Essa água não gerou a chuva, não é necessário que a gente caminhar com a saída. Bom pessoal, então uns atos de água, a cultura, a cultura, extremamente das marcas. Toda essa água que você tem, a gelanjada, por baixo do vertidor. Então, toda a água que vai vir, vai estar passando agora por cima de nós também. Então, agora é a hora perfeita, vamos colocar suas capas de chuva, tá bom? E cadê isso? E cadê isso, ó? Um, dois, três... Ooooooooooo! E pelo lado brasileiro nós temos aí a substituição margem esquerda, que fica na cidade de Foz do Sul, substituição de vozes, que são a energia que vai para lá e depois é transmitida para as pontaulas do sul. O Brasil é diferente do Paraguai, tem somente 3 mozinhas e diretas, só no Rio Paraná tem mais de 50 mozinhas, mas isso é porque é o Brasil que a gente vai, a gente tem bilhões de habitantes, pontes sanitários. . . . Uar... . . . . . . . . Olha pessoal, então agora estamos no topo da barragem, pessoal, aqui no topo do vendedor, quem está do lado esquerdo do ônibus e quiser se levantar para tirar uma foto melhor, ver melhor o vendedor, aqui está permitido, tá bom? Então a gente vai passar bem devagarzinho, aí quando for para todo mundo sentar eu aviso vocês, tá bom? Então agora segure bem se os pertences, segura bem o celular ao filmar, tá bom? Porque se fazer algum buraco ou a gente der uma mexida, cair o celular lá embaixo, eu pelo menos não me risco a pular lá para pegar, tá bom? Então vem cuidado. Aqui ó, você lá. Tá certinho pessoal, então vamos lá, aproveita agora para tirar a última foto, um, dois, três, X. Deu tempo? Aí, agora deu tempo, né? Então, a partir de agora vamos sempre permanecer sentados aí. Quando fica com a curvinha bem fechada agora, então toma cuidado para que ninguém fique para trás aí, tá bom? Pessoal, vocês perceberam que quando a água chega lá no final, ela faz um movimento para evitar que se dê uma grande aerosol ou ritoral. Ele é necessário porque a água vertida pode alcançar mais de 100 km por hora. Coloque a nossa esquerda um reservatório lá no dia e o tempo. Então, olha. E aqui a nossa frente, essas portas, então quando é necessário fazer alguma manutenção ou quando ela não está sendo utilizada, esse gestão fecha a porta para parar de entrar a água que nós fizemos. A direita vemos o rio Paraná, que após um estacionar as turminhas, passa por baixo da multidamizade e pelo bairro das três conflitas. A ilha recebe as águas do sinal. Comidas pelo rio Paraná, cidade de leste no Paraguai e forte do sul no Brasil. A barragem tem extensão de quase oito quilômetros e a altura máxima de 196 metros. Esse aqui é o repart é um edifício de 65 metros. Observem o desnível entre o reservatório e o rio Paraná. Daqui podemos ver o lago de Pai Rui, com 170 quilômetros de extensão e profundidade que chega a 1.70 metros. 170 metros de profundidade. É o maior reservatório do Brasil e tem o melhor índice de aproveitamento de água entre os grandes reservatórios brasileiros. Faça tchau, ela garante, ó. É isso aí, a pessoa vai ficar meio escurinha agora sim. E essa é uma visão panorâmica privilegiada aqui da usina de Itaipu. E olha nós aí de novo. E aí, Rita, vamos para onde agora? Não sei. Viu como que ele me obedece? Me obedece, eu entro no chicote. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não sei. Não sei. Não sei. A CIDADE NO BRASIL Olha lá, daqui está aparecendo a água. A CIDADE NO BRASIL Retornaremos para nossos lugares. A CIDADE NO BRASIL 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 E chegamos no nosso passeio. Bonito, né? Que veloz! Depois do medo que eu passei nas rodas, nem foto não quero mais. A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui na usina de Itaipu Eu sou o Júnior E eu sou a Marta Fica agora com as fotos E o vídeo O vídeo já foi Agora é as fotos da foto Verdade, já assistiu né É, essa menina, ela é terrível E eu sou o Júnior E eu sou o Júnior E eu sou o Júnior